Paz queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Pastor Ranieri e você já sabe toda semana uma dinâmica nova pra você levar na tua célula, fazer crescer e multiplicar. Olha só, dinâmica de hoje muito bacana, mas antes se inscreva no canal, deixa o teu like, o teu comentário que é muito bem-vindo e faça essa dinâmica e me marca lá no Instagram, me segue que eu também te sigo de volta e compartilho a tua rede lá no meu history, beleza? Então vamos pra dinâmica? Queridos, olha só, pra essa dinâmica eu vou usar Jeremias 1.5, mas lembre disso, essa dinâmica pode ser usada e adaptada pra o versículo ou aquilo que o seu pastor aí tem falado na tua rede, beleza? Jeremias 1.5 diz assim, Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Jeremias recebeu essa palavra do Senhor dizendo, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Querido, olha só, eu tenho aqui na minha mão uma garrafa pet de uma marca, né? Você lê aí, eu não preciso estar falando, mas olha como está essa garrafa aqui. Essa garrafa aqui, ela está exatamente como ela veio de fábrica? Não, pastor, ela já foi bebida. Pois é, então não repare no fato de ela já foi tomada um pouco, porque eu comprei, já tomei um pouco, mas você compra aí um refri cheio e divida com o pessoal da célula. Mas enfim, aqui está um litro, ele não está com a tampa que deveria estar, não está com o rótulo que deveria estar. Por quê? Pastor, por que que é isso, pastor? Porque muitas vezes você e eu somos comparados a esse litro, somos comparados a isso. Nós nos revestimos de uma capa ou de algo que não é nosso, ou talvez você olha para outra pessoa e fala, eu queria ser exatamente aquela pessoa, eu queria ter as características daquela pessoa, eu queria me revestir com as características daquela pessoa, porque parece que aquele irmão ou aquela célula, aquela comparação que talvez você vive, você fala, eu preciso ser melhor ou ser igual. Saiba que a comparação é um problema porque ela faz você cansar e o cansaço faz você parar. E às vezes você fala, eu quero ter aquela célula que o irmão tem, ou a casa, ou o carro, ou o casamento, e aí você não está exatamente como Deus te criou. E aí você fala, eu preciso estar revestido com a vida que o irmão tem, e aí você não está como Deus te criou. Sabe por quê? Porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o que tem dentro. Por mais que você tente mudar as tuas aparências, você não é aquilo que Deus te criou. Nós lemos em Jeremias que Deus conhece, Deus te formou no ventre da tua mãe antes mesmo de você imaginar nascer, Ele já te conhecia. Deus quer tirar aquela velha vida de aparência, e Ele não quer só restaurar, Ele quer te trazer a originalidade da tua vida, Ele não quer reformar, Ele quer trazer a originalidade. Foi assim que você nasceu para ser. E esse rótulo que você colocou de comparação, rótulo de uma carga que você carrega para ser parecido com alguém, para se tornar alguém, seja aquilo que Deus te chamou para ser. Aqui dentro, por mais que você tente mudar o teu exterior, aqui dentro há algo inconfundível. E Deus faz exatamente isso. Não viva de aparência, não viva de rótulos que o mundo lança sobre você. Permita que Deus tire de você essa estrutura que você criou. Não estou dizendo que esse refri é ruim, mas muitas vezes aquilo que a gente coloca em cima da originalidade nossa, vai tirando as nossas características. E aí você vai perdendo a sua essência. Mas quando é arrancado de você, você permite tirar de você essa estrutura, essa capa, você se torna aquilo que nasceu para ser. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha servido para você essa dinâmica. Leva lá, compra um refri cheio. Esse aqui nós já tomamos e vamos acabar de tomar daqui a pouco. Mas leva um cheio lá e use a tua criatividade. Que Deus te abençoe. Lembre-se, toda semana nós temos transmissão ao vivo aqui nos domingos, aqui no canal com palavra e pregação. E aqui do lado você encontra mais de 100 dinâmicas. E se você quer assistir pregação e ser edificado, assista aqui embaixo também em nome de Jesus. Até semana que vem. Forte abraço.